Olá, meus amigos! Eu sou o professor Torres e nós estamos vindo com mais uma dica de concurso. A dica hoje é sobre ligações químicas. Observa que eu rapidamente já deixei um quadrinho pronto aqui para você poder entender um pouquinho, bem rapidamente, sobre as ligações químicas. A gente não precisa, quando você vai na escola, fazer aquelas fórmulas de Lewis e perder nosso tempo. Então, rapidamente, vamos entender a diferença entre uma ligação química e outra. Você que assistiu no vídeo passado sobre elemento químico, matérias e substâncias, você observou que o átomo tinha uma necessidade de se ligar. Quando esse átomo, então, se ligava e formava aquela tal teoria do octeto perfeito, que você que está me assistindo aí, que vai fazer Enem, tem que lembrar que essa ligação química se forma a partir da teoria do octeto. Então, teoricamente, todo elemento químico... Pau, essa cabeça assim, teria que ter oito na última camada? Teria que ter oito na última camada. Mas, lembraram que você está me assistindo aí? Bodo, berílio, enxofre, pode ter doce. Então, cuidado com, na regra do octeto perfeito, aqueles elementos que não servem. Mas não caia o mérito agora, no próximo vídeo você vê isso aí. Vamos lá. Ligação intermolecular. Ligação entre os átomos. Eu tenho ligação iônica ou valente, que mais me interessa hoje na dica. Não tem como o aluno confundir, mesmo você que está me assistindo agora. Ligação iônica. Metal ou ametal? Então, quer dizer, eu tenho aqui um elemento químico, metal, que tem tendência a doar, e um ametal, que tem tendência a receber. Portanto, a ligação iônica, você vai ter o quê? Uma doação de elétron. Então, todo elemento, todo composto iônico, ele vai doar definitivamente o seu elétron, formando um cátion e o ametal, seu ânimo. E aí, é bacana. Como eu dou e recebo, a ligação formada, que é uma ligação fortíssima. Então, consequentemente, quando a ligação iônica, essa ligação, forma-se com uma força muito grande, esse composto, então, consequentemente, ele é sólido e tem alto ponto de fusão e punição. Professor, eu vou confundir. Caraca, professor, eu estou ficando doido. Você é doido e está passando para mim? Não, não estou passando para você não, filhão. Filhão, filhão, olha só. Vamos lá. Ligação com valente. Ametal com ametal. Então, eu tenho dois elementos químicos que têm tendência a receber. Então, se os dois têm tendência a receber, qual é? O que ele vai fazer? Vamos compartilhar, amigo. Vamos lá, olha só. Vamos compartilhar porque fica mais fácil. Satisfaz, mutuamente, os dois com isso. Ao compartilhar, essa ligação química acaba sendo mais fraca do que a iônica. O meu composto acaba estando no estado líquido gasoso. E o ponto de fusão e punição é baixo. Então, você que está assistindo rapidamente, olha aqui. Comparação. Ligação iônica. Metal com ametal. Ligação com valente. Ametal com ametal. Não tem como errar. Ligação iônica. Dou o elétrico. Ligação com valente. Compartilhe. Ligação iônica. Muito forte. Ligação com valente. Fraco. Ligação iônica. O composto é sólido devido ao tipo de ligação forte. Covalente. Líquido gasoso devido ao tipo de ligação fraca. Algo com difusão. Com difusão baixo devido a essa estraite de risco. Tá bom? Então, olha só. Eu vou passar aqui, vou apagar e vocês vão ver três questõezinhas comigo. Justamente para a gente poder observar essas informações. Vamos lá. Primeira questão. Quando os íons de cargas opostas formados por elementos do grupo 1A e do grupo 7A, a primeira coisa é que eu vou lembrar é o seguinte. Quando eu estou em uma prova e digo que o elemento meu é do grupo 1A, consequentemente, esse cara, com o uso da tabela periódica, ele é um metal. Olha como é importante aquela primeira informação que eu dei na tabela anterior. Grupo 17. Porra, não sou. Se eu sou do grupo 17, se eu sou da família 7A, consequentemente, esse elemento é o quê? Esse elemento é no... A metal. Show de bola. Viu como eu falei com você que era fácil? Então, quando eu caso, quando eu faço uma atração entre um metal e outro metal, eu tenho ligação iônica, que também poderá ser chamada de uma ligação eletrovalente. Show? Tranquilo, então. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Eu vou apagar aqui e nós vamos para a próxima. Questão 2. Cloreto de sódio é um composto iônico, portanto, já sei que é uma ligação de um metal mais de uma metal, tá? Que se encontra no estado sólido. Então, olha aquelas informações que eu coloquei na tabelinha, estou de novo. Que se dissolve em água. Então, qual seria, para a gente, a informação incorreta desse sal? Primeira coisa. A fórmula em a sério. Então, tem fórmula em a sério? Perfeito, professor. Tá certo. No estado sólido, a atração entre os seus ínimos é muito forte. Por essa razão, possui elevado ponto de fusão? Ah, e você que está voltando na minha tabelinha? Certa informação, professor. C, em solução aquosa, conduz corrente elétrica? Isso eu não falei. Por que que acontece? Todo composto iônico, quando ele é colocado na água, ele sofre dissociação. Se ele sofre dissociação e forma cartes e ânimos, aquelas partículas carregadas, ele conduz a água a acabar conduzindo corrente elétrica. Então, mas que dá certo. Perfeito. A ligação entre os seus íons é por covalência? Claro que não. Covalência é a ligação covalente. Há metal com a metal e não metal com a metal. Como em que vem correta, certo? Letra D. Show de bola? Próxima questãozinha, última, hein? Isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante, tá? Desculpa os erros aí que eu vou sair no encaixa alto no meu. Meu amigo, lembra só isso aqui, por favor. Família 1A mais 1. Família 2A mais 2. Família 3A mais 3. Não ri, não ri, não me sacaneando. Eu falo que a ligação química é igual, infelizmente, o pobre e o rico, né? Coitado. O pobre sempre tem que dar seu dinheirinho. O rico sempre quer mais dinheiro, né? Isso aí que está vindo aí cada vez o país roubando mais. Então, eu falo que o elemento 1, 2, 3, ele é pobre. Ele sempre tem tendência a dar aquele pouquinho que ele tem. Aqui, já são umas purísticas aí, ó. Não adianta ele processar, não, tá? Família 5A muito rico, recebe 3. 6A recebe 2. 7A recebe 1. Olha que maravilha. Toda vez que você for pegar uma questão química, aonde ele quis... O que ele quer? Ele quer, professor, a fórmula. Achou de bola. O que eu vou fazer? Olha aqui. Bairro. Bairro. Vou lá também na periódica. Bairro. Família 2A. Professor, como eu sei isso? Não tem tabela periódica. Pega o número atônico aqui, a gente vive em camadas, tá? Outra coisa. Se eu sou da família 2A, por câncer mais, ele é mais 2. Ali é um 2, ok? Ele liga-se ao alimento cloro. Perfeito. Cloro. Professor, tem uma tabela? Olha. Família 7A. Se a família é 7A, esse cara recebe 1. Então, ó. Menos 1. Quero saber qual o composto que gerou. Cruz, credo. Desce o 2, desce o 1. Formei qual o composto? Formei o composto. B-A-C-L-2. Professor Torres. Então, vamos marcar o quê? Vamos marcar lá. B-A-C-L-2. B-A-C-L-2. Infelizmente, aqui na questão não tem outra informação. Podia ter uma outra alternativa? Que ele bota assim. B-A-C-L-2 covalente. Não, não pode. Tem que ser B-A-C-L-2 iônico. Por quê? Um do outro recebe. Ok? Então, a resposta é a letra D. Mas, antes de você parar o vídeo, só uma observação aqui. Eu vou até botar de cor diferente. Vamos ver se a gente consegue. Esse macete serve tanto para ligação iônica como para ligação covalente. Imagina que ele me dê lá. Professor, eu quero ligar o enxofre família 6A. Eu quero ligar, professor, ao flúor família 7A. O que eu quero te mostrar é que o macete do que escreve serve tanto para ligação iônica como covalente. Então, família 6A. Menos 2. Ó, ela está belinha. Família 7A. Menos 1. Fiz o cruz credo. Cruz credo. Desce. Como aqui é a publicidade, não tem número. Não tem, perdão, não tem número. Não tem sinal. Então, desceu. 1 e 2 formou um composto Sf2. São macetes, meu amigo. Serve tanto para ligação iônica como para ligação covalente. Então, não tem problema. A única coisa que eu vou identificar é, quando eu pegar a questão, eu vou olhar. Enxofre, família 6A, ametal. Família 7A, ametal. Ametal com ametal. Covalente. Tá? E uma última observaçãozinha. Professor, eu fui fazer esse macete seu, professor. E deu bosta. Mas eu não posso falar palavrão, tá? Desculpa. Deu bosta. O que aconteceu? Você foi ligar o carbono, família 4A, o oxigênio, família 6A. Aí você foi e fez o macete no professor. O 4A não botei ali, mas seria menos 4. Deixa eu colocar aqui, se consegue ver de vermelho. Menos 4. E aqui, menos 2. Quando você fez o meu macete, cruz queda ficou 2 e 4. Ficou C2, O4. Professor, não tinha o marcado. É porque a química pede que os números sejam os menores possíveis. Tá bom? Então, você simplifica e forma o CO2. Tá bom? Agradeço a você e até o nosso próximo vídeo.